Eu não vou ficar neles com o famoso Demony Ice M Dusk Eu quero mais me dar uma câmera não sou façando ver Eu quero mais me dar mais um assunto igual ver Nunca filiés pra ver o que Nunca filiés pra ver o que Você não fala em nada, mas não faz tudo de você Você não fala em nada, mas não faz tudo de você Tudo que eu queria saber o que Tudo que eu queria saber tudo de você Você viveu no vivo, a tua linha que diz E o movimento que eu tenho explicado Já fiz parte do mundo, o que eu tenho certeza É a barra do que, eu sou a força da paz do mal Eu tenho esse cara a paz, e a boca de nós E o mundo que eu tenho, eu tenho certeza Tudo que eu tenho, eu tenho certeza Tudo que eu tenho, eu tenho certeza Você não fala em nada, mas não faz tudo de você Você não fala em nada, mas não faz tudo de você Tudo que eu queria saber o que Tudo que eu queria saber tudo de você Eu tenho certeza 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 Cora, 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 cora Música Música Você comigo é muito bom, meu amor é sentimento, como estrela, vem de dança no meu céu. Eu vou provar, eu vou vencer, eu vou provar, eu vou te atregar, me dar um beijo, meu desejo é te amar. Música Música